A polícia civil do estado do Piauí prendeu dois homens na Vila Irmã Dulce nesta quarta-feira, meu povo! Um deles é o Johnny Magão, ele era foragido, é o Johnny Magão! Ele era foragido do sistema prisional Marcelo! Marcelo! Isso, macho! E o Francisco Filho! Ele que está curtindo férias no litoral, o lobo da informação! É quem tem mais detalhes pra gente aqui na telinha do Rota do Dia! Espalha pra geral, Fabrício Minimoto! Vai, garotão! Dois criminosos não tiveram chances para a polícia civil. A gerência de polícia especializada, com apoio operacional da DEPRE, a gente fez alguns levantamentos na Vila Irmã Dulce, identificamos dois pontos de venda de droga lá no bairro, representamos pela busca e apreensão, e hoje a DEPRE fez um alvo e a gerência de polícia especializada é outro. O alvo que a DEPRE fez resultou na prisão de Jonathan Felipe Oliveira da Silva, em poder dele foi apreendida maconha, dinheiro, um revólver calibre .38 e ele é foragido do sistema prisional com condenação pelos crimes de roubo e homicídio. Os dois acabaram sendo presos na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Um deles, o senhor Jonathan Felipe Oliveira da Silva, o Johnny Magão, acabou sendo preso em sua residência com arma de fogo, drogas e dinheiro. Ele, que já é conhecido da polícia e é foragido da justiça. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes. O outro, não longe lá do Johnny Magão, o senhor Felipe Jackson Pereira, do Nascimento, acabou sendo preso também na residência dele. E olha só, com dois celulares roubados e uma certa quantidade de maconha. Uma operação que deu certo da polícia. As duas prisões, ambas, na Vila Irmã Dulce. E agora os dois, claro, indo para o xadrez para passar um bom tempo. Foi dado a voz de prisão tanto pela questão do flagrante da droga e da arma de fogo que ele estava em poder, bem como o mandado de prisão que estava em aberto relativo ao Jonathan Felipe. O outro alvo, de nome Felipe, foi preso também na Irmã Dulce, onde nós encontramos duas porções de maconha e dois celulares com ocorrência de roubo recentemente. Dois celulares foram roubados e ele recebeu esse telefone. Ele vai ser autuado pela questão da droga e pela receptação dolosa. A região onde eles atuam tem atuação, com certeza, de facção. A gente identificou a mercância, a venda, a movimentação de trafo de drogas, o que sugeriu a gente representar pela busca e apreensão. E conseguimos fazer essa diligência hoje, que resultou nessas apreensões. São dois sujeitos que já tem passagem. O Felipe tem uma passagem por roubo e porte de arma. Foi preso há cerca de 10 anos na região do shopping e responde a um processo por roubo. E o Jonathan Felipe é condenado por roubo e homicídio.